As Torres Gêmeas, oficialmente conhecidas como o Old Trade Center, eram um marco icônico em Nova York. Inauguradas em 1973, as torres tinham 110 andares cada uma e eram, na época, os edifícios mais altos do mundo. Projetadas pelo arquiteto Minoru Yamazaki, elas simbolizavam a prosperidade econômica e a inovação arquitetônica dos Estados Unidos. Além de abrigarem escritórios de empresas de diversas partes do mundo, as torres eram uma atração turística, oferecendo vistas panorâmicas da cidade a partir de seus observatórios. Infelizmente, em 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas foram alvo de um ataque terrorista coordenado pela Al-Qaeda. Dois aviões sequestrados colidiram com os edifícios, levando a sua completa destruição e resultando na morte de quase 3 mil pessoas. Esse trágico evento marcou profundamente a história mundial e levou a significativas mudanças na política de segurança.